De receber a honra e a glória, a força e o poder ao Deus eterno e mais alegre, Teu mais leal a Ele, ministrando louvor, toda a igreja, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome e rendemos a Teus pés, Coroamos todos nossos seres a Ti, consagramos todos nossos seres a Ti, Renova-me, Senhor, mais alegre, igreja, abre o coração para Deus, Coração, renova-me, Senhor, Jesus, já não quero ser igual, Porque tudo que há dentro de mim, necessita ser mudado, Senhor, Porque tudo que há dentro do meu coração, necessita mais de Ti, necessita mais de Ti, Fecha os Teus olhos, vamos falar com Deus, de todo o profundo do nosso coração, Grandioso Deus e Pai, pela bondade do Senhor, pela misericórdia do Senhor, Nós estamos nesta noite, ó Pai, Te adorando o Teu nome, Exaltando a Ti, ó Deus, exaltando a Ti, ó Deus, em todo o nosso coração, Pedimos, ó Deus, para que o Senhor nesta noite ouve o nosso pedido, Ouve o nosso clamor, meu Pai, Senhor, toma nesta noite cada oração, Para que ela tenha um propósito, Deus, para que nós possamos se alinhar a Ti, E a Ti vai receber a resposta, daquilo que nós não podemos resolver, E assim, meu Deus e meu Pai, eu oro em nome de Jesus, Pedindo que as barreiras, o impedimento, que estão na nossa frente, caia por terra, Que as muralhas, Senhor, sejam despedaçadas, Que as forças do mal sejam destruídas, Que toda a obra de Deus, que o diabo, Senhor, lançou contra a vida desse irmão ou dessa irmã, Que venha cair por terra, meu Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai, que nenhuma ferramenta preparada contra os Teus filhos, Aleluia, prevalecerá, Mas o sangue de Jesus Cristo garante a vitória, Vai queimando, meu Deus, toda a dor do coração, Toda a enfermidade, Deus, Que tem causado, Senhor, desconforto nessa casa, Repreenda, Deus, a inveja, Repreenda, Deus, toda a palavra de maldição, Queima pelo poder do Teu nome, Joga por terra, Senhor, Tudo aquilo que vem, meu Pai, para entristecer o coração desta mulher, Que vem para entristecer o coração deste homem, Pai, Joga por terra, Deus, Todo o laço, Quebra o laço, Jesus, Toda a armadilha, corta, Todos os laços, Seja agora espedaçado, Seja quebrado toda a maldição, Em nome de Jesus Cristo, Para que esse irmão sinta bem, Sinta a Tua presença, Sinta a alegria do Espírito Santo, Que ele sinta, Deus, O Senhor, na Tua casa, O Senhor, meu Pai, Trabalhando na Tua vida, Sinta o Senhor, meu Pai, Restaurando a fé, Restaurando Deus, Aleluia, Aquela pessoa, Que o Senhor, meu Pai, Que ela tem pedido, Jesus, liberta ele, Liberta ela, Senhor, Joga por terra esse demônio, Demônio, Deus, Do vício, Que tem escravizado, Milhões de pessoas, Sai da casa dela, Sai de lá, Em nome de Jesus, Sai de lá, Pomba gira, Sai de lá, Isto da morte, Sai, Santa Nás, Na inveja, Em nome de Jesus Cristo, Em nome de Jesus, Dá teu grito de derrota, Onde estiver, Santa Nás, É pelo poder da oração, Que eu creio agora, Que o Senhor, Já está, Espedaçando, Todos, Todos, Dado, Será agora, Quebrado, Pelo poder, No nome de Jesus, Nazareno, O Deus, Que esse casamento, Que está vivendo, Senhor, De fachada, Mas ele, Possa, Deus, Aleluia, Ser renovado, E por isso, Nós te pedimos, Sai, Satanás, Sai de onde estiver escondido, Porque a presença, Do Senhor, Neste lugar real, Em nome de Jesus Cristo, Nós te pedimos, Pai, Que venha queimar, Toda macumbaria, Todo trabalho, Que foi feito, Meu Deus, Para levar, Essa pessoa, Miséria, Sai da casa dele, Sai de lá, E o que Jesus, Vai expulsando a igreja, Vai expulsando, Sai e veja, Sai e veja, Sai Satanás, Da ilha, Do ódio, Sai da Satanás, Da contenda, Sai da casa dele, Sai da casa dele, Em nome de Jesus, Sai, Espírita, Perturbação, Em nome de Jesus, Nazareno, Eu repreendo, Pelo poder da palavra, Sai, Em nome de Jesus Cristo, Sai, Infermidade, Dos ossos, Sai, Infermidade, Na coluna, Sai, Infermidade, Do sangue, Sai, Infermidade, Espiritual, Sai, Em nome de Jesus Cristo, Em toda obra feita, Seja, Desventa, Quando o trabalho, O andado, Seja agora, Queimado, Eu não vou, Eu não vou, Eu não vou, Eu não vou, Por terra, Porque a presença, Meu Senhor, Orando, A sede, Me clama, Na Pai, Meu Deus, Ainda da saúde, Ainda da saúde, Este homem, Pai, Que está pedindo, Seu socorro, Visita, Visita as cadeias, Visita os antifical, Visita meu Pai, Ah, Meu Deus, Aquela irmã que está lhe hospitalizado, Deus, Tu sabe de tudo, Sabe o que ela precisa, Pai, Pai, Entrega o Senhor, Nas tuas mãos, Pastor Antônio Astaque, Entrega o pastor Zerito, Entrega nas tuas mãos, A tua família, Cobre com o sangue, Entrega os obreiros, Nas tuas mãos, Cobre com as mãos, Poderosa, Dá um livramento, Senhor, Livre Deus, De toda maldição, Quebra Deus, Toda fúria do inimigo, Quebra Deus, Vai queimando, Vai queimando, Vai queimando, Em nome de Jesus Cristo, Dando a força das trevas, Sai, 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 Em nome de Jesus,